Você que tem uma empresa e está procurando profissionais na área de designer gráfico, web, vídeo, 3D e até desenvolvedores de games, ou está em busca de profissionais para criar as artes da sua empresa nas redes sociais, material publicitário, esse vídeo é muito importante para você. Meu nome é Douglas Madeira, eu sou o diretor do Centro de Inovação Acadêmica da Zion. A Zion é uma escola de entretenimento voltada na formação e qualificação de jovens para a indústria criativa. Afinal, nós sabemos que nenhuma empresa consegue se manter no mercado atual sem novas ideias e novas soluções. Por esse motivo, criamos um grande evento e selecionamos os nossos maiores talentos para exporem o seu portfólio e toda a sua desenvoltura profissional para empresas que buscam profissionais de excelência. Você deve estar se perguntando, Então, eu não preciso mais procurar profissionais de excelência igual um louco no mercado? A resposta é sim. Você não precisa mais. A solução para o seu problema é muito simples. Basta entrar no link desse vídeo, cadastrar a sua empresa e a nossa equipe vai entrar em contato com você para alinhar a sua participação no evento. A partir desse momento, você terá acesso a centenas de profissionais que são os nossos alunos com um ótimo portfólio e novas ideias para o seu negócio. A escola não tem nenhum benefício financeiro ou ingerência entre o aluno e a empresa. O nosso objetivo é apenas realizar o sonho do nosso aluno de entrar no mercado de trabalho e ajudar você, empresário, com novas ideias e novas soluções para o seu negócio. Inscreva agora mesmo a sua empresa e receba mais informações sobre esse grande evento que é o Zetalem. Obrigado.